Agora a gente vai separar os brinquedos que vão pra doação também. Nessa parte eu vou ter que sair do quarto. Esse aqui vai pra doação. Esse aqui? Ainda bem que eu cheguei bem agora, velho. Senão não ia sobrar nada. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E hoje eu vou gravar um vídeo fazendo um link aqui do meu lado do closet. Como vocês viram, né? Eu fiz uma cirurgia aí e tem muitas roupas que não me servem mais. Então hoje eu vou fazer um link, tirar tudo que eu não uso, tudo que não me serve e fazer e doar pras pessoas, né? Dar pras pessoas. Então vamos lá. Tem tanta coisa aqui que eu não sei nem por onde começar. Só de ver esse aqui já me dá um caloramento tão bravo. Mas tem que arrumar, né? Tem roupa aqui, gente, que é assim, ó. Antiga, 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 antiga. Aí eu vou dar uma organizada nas roupas, depois eu vou organizar os perfumes também. Ó, esse aqui eu vou doar. Esse vestido é de quando eu tava grávida. Aí depois o que eu fiz pra poder reutilizar? Cortei. Esse aqui vai doar assim. Nossa, sério, é tão bonitinho. Tá? Esse aqui eu vou também. Esse aqui tá muito curtinho. Esse aqui também eu vou. Não sei, nunca usei esse vestido. A cara do meu primo. Mas sim, você não vai doar ele agora, não? Por quê? Porque eu tenho umas ideias de look pra eu montar com ele depois. Com esse aqui? Aham. Então tá, então deixa ele. É porque ele fica tão apertado aqui no peito. Esse aqui foi a minha irmã que me deu, mas eu vou doar porque eu não uso. Essa saia longa eu nem uso. Vou doar também, né? Vou doar essa saia aqui. Ou não. Bem anos 80, né? Vou doar aqui. Nada que eu uso eu vou deixar aqui porque eu uso. É o que você fazia falta depois, né? É aquelas. Gente, gente, eu tô tentando... Deixa, separa grupos de peças que você tem certeza que você não vai usar e as que você tá em número. Esse aqui eu vou doar. Esse aqui eu comprei na Shein. Só que eu comprei quando eu tinha um peitão e é hoje zero serviço. Deixa eu ver esses aqui. Esse aqui eu vou doar. Esse eu vou doar também. Esse aqui também eu vou doar. Esse aqui eu usei quando eu tava grávida. Esse aqui, doação. Esse aqui eu vou doar também. Esse aqui eu vou doar. Esse aqui eu vou doar. Tô brincando, não vou não. Esse aqui foi caríssimo. Tá, coach? É a única peça da coach. Esse aqui eu vou doar também. Esse aqui eu usei só duas vezes. Novinho esse aqui, ó. Vai ficar sem roupa. Não, eu vou deixar no meu guarda-roupa só quando eu vou usar. Esse eu vou doar. Esse eu vou doar. Esse eu comprei na primeira vez que a gente foi em acabou. Esse aqui eu usei só uma vez. Até de um vídeo que eu fiz pro novo. Esse eu vou doar porque eu fui usar ele no WhatsApp da Sofia. Ficou tão feio, mas tão feio. Esse aí, meu Deus do céu. Esse aqui eu vou doar. Esse aqui eu também vou. Agora vamos pra segunda parte. Esse fica. Esse fica. Fica. Doação. Esse aqui eu vou doar também. Amém do Deus, mas quase não uso eu vou doar. Eu já usei duas vezes. Sério? Essa aqui eu vou doar. Doação, doação. Esse aqui eu também vou doar. Essa aqui eu vou doar também. Essa aqui eu também. Vou separar tudo aqui e depois eu apareço aqui de novo pra vocês. Separei tudo aqui. Aí tá aqui todas as roupas que separou. Eu já tirei com as quadrações. Meio dia separou. Tem esse monte. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Tô doando as minhas cintas porque no meu peito não serve mais. Aí agora eu vou dar uma geral e arrumar tudo aqui. E quando tiver tudo arrumado eu vou mostrar pra vocês como que ficou o closet. Terminei de arrumar o meu closet. Agora eu vou fazer a separação das coisas do nó que eu vou colocar pra doação também. Então vamos lá. Vou começar aqui agora. Gente, eu tô amando meu cabeluzio. O que vocês estão achando? Ó. Tem tanta roupinha bonitinha aqui que dói teu coração assim, ó. Porque não serve mais, né? Então vamos mandar pra doação. Essa daqui mesmo é tão fofuchinha. E não serve. Não serve. Não é bonitinho. Então essa vai pra doação. Essa aqui vai pra doação também. Essa aqui também vai. Gente, essa aqui é linda. Essa aqui eu comprei lá no México. Não sei se vocês lembram. Essa aqui também, ó. Não serve mais. Tá até manchada de ferro. Que o Noah toma ferro. E aí derramou o que e manchou. Nossa, o ferro é ruim. Tu lembra quando você fala ferroso que não ia tomar? Era ruim, né? O Noah toma aquilo, tadinho. Esse aqui também vai pra doação. Essa aqui foi a vó dele que deu pra ele achar ela. Não serve mais mesmo. Esse aqui eu acho que não serve. Esse ele é tão bonitinho, não é? Eu morrendo de dor. Esse aqui, gente, esse aqui é o trenzinho mais fofo do mundo. Eu acho que esse aqui ainda serve, hein? Não é, querida? Não sei que tem noção assim, só olhar. Esperar a Tata vinha. E aí eu pergunto pra ela. Essa aqui também, ó. Eu acho que não serve mais nele. Eu pedi pra Tata experimentar. Vamos pros pijaminhos. Porque ele tá com os pijaminhos, tá, gente? Não serve pra ele, mãe, não. Esse aqui, por exemplo, ó. Tem no México também. Tu lembra dele com esse aqui de Cristo. Dormiu com a minha mãe com esse aqui. Três, ele é bonitinho. Esse aqui já não serve mais, ó. Fica tudo apertadinho. Oi, gente. Tá aqui comendo um biscoitinho. Olha, pessoal. Esse aqui de shortinho. Tu ficou? Ah, não, Tata, pelo menos um. Esse aqui eu tô com tanta dó. Mas esse aqui ainda serve, né? Esse ainda serve. Serve? Ai. Tá. Então pronto. Já separei os que não servem. Ó. Essa aqui também vai. Essa aqui, ó, não serve mais, gente. Essa coisa é tão bonitinha. Ela é um jeans, mas ela é tipo um jeans apeludado. Caraca, esse menino é muito inteligente. Aí eu fico inacreditada com esse nu, gente. O fio da luz tá passando aqui. E ele consegue levantar o pé e pular o fio da luz. Bora, Tia Tata. Os pijamas. A Tata aqui todos de bermudinha não serve mais. Fica tão bonitinho. Não, ele fica tão bonitinho. As coxinhas grossas parecem... Isso, assim, ó. A Ninhaki, três e um. Ah, vamos doar, né? Desapego. Tirei aqui tanta roupa do meu closet e tudo de novo. Ele vai ficar assim, Tata. Nossa, gente, olha aqui. Que tamanico. Não, meu filho. Meu Deus do céu. Não vai doar minhas roupas naia. Ele vai ficar jogando tudo assim, ó. Meu Deus. Olha aqui. Tu não tem vergonha de soltar um punzão desse, não? Eu baixei o tampão. Não, esse aqui não vai. A Tata querendo doar esse aqui. Aham. Tá. As roupinhas desse lado aqui a gente já separou. Tá, vamos ver agora o da outra parte. Esses aqui já estão pequenos. Não estão? Isso. Ah, eu não tinha que mostrar a cara dela aqui agora pro desenho. Ela que não tá querendo agora. Sem lembrar desses aqui. Mas é bonitinho, ó. Tá carinha de olho. É muito bonitinho. Ficou, né? Não, sim. Ficou. Esse aqui também tão bonitinho, mas também ficou pequeno. Nenhum desses dois também serve. Então a gente vai colocar pra doar. Aí vai ter que ir no chatão, tá? Eu vou botar esse meninhar. Então desse lado também foi. Agora a gente vai separar sapatinho. Não, você fez cocô? Vê se você fez cocô aí, Cris. Cris, né? Eu ia sentir. Mãe sabe quando faz. Agora eu vou separar o sapatinho. Esse aqui. Olha a sandália. Olha esse tênis em que a surga deu pra ele. Que gracinha, gente. Olha lá, amor. Meu Deus. Olha lá, amor. Oi. Oi, não. Isso aqui não serve, né? Sim. Gente, eu acho isso aqui tão bonitinho. Olha aqui. Não serve. Comprei uma botinha pra ele lá em Minas. A gente nunca usou. Esse aqui. Ele coloca ele. Fica tudo apertando. Esse aqui eu comprei. Ele não tinha nem nascido ainda. Esse aqui não serve. Esse aqui ele usou muito, ó. Ele não serve mais também. Esse aqui eu achava ele tão bonitinho. Com ele. Não ficava? Só que não serve mais também. Olha, gente. Que gracinha. Essa sapatinha. Esse aqui não serve mais. Essa botinha. Nem esse. Esse ele ficava tão bonitinho, né, Cris? É bonitinho. Olha aqui. Que trenzinho. O que vai cortar meu coração quando não servir é esse aqui, ó. Esse aí vai ser meu. O preto ou o branco que você vai querer? É o preto. O preto? Nós combinamos que o preto é meu e o branco. É o meu. É. Você vai guardar. É. A gente vai guardar. O Cris vai guardar esse pretinho. Que ele é da Nike. E eu vou guardar o branco. Ó. O branquinho. Aqui. O bichinho tá no estilinho, hein, pô. Você acha que o quê? Agora, gente. O que é que eu vou separar pra poder doar também? Flanela. Que o Noah não usa mais e não vai usar. Então eu vou tirar só um e deixar por causa a gente precise. Cobertor também. Fralda. Essas coisinhas que ele tinha de neném que ele não usa, eu vou separar tudo pra poder doar. Isso aqui são coisas que eu não usei na minha gestação. Então eu vou doar também. Absorvente pra seios. Mais absorvente pra seios. Colherzinha dosadora. Gente, isso aqui, ó. Se lia tanto pra gente quando a gente tá amamentando. Porque o neném não faz confusão. Viu que tem uma maneira comigo do peito. Você coloca o leite e aí você vai virando. Aí o neném tem que chupar pro leitinho poder sair. Concha pra amamentação. Esses copinhos aqui ele ainda vai usar, certeza. Agora a gente vai separar os brinquedos que vão pra doação também. Nessa parte eu vou ter que sair do quarto. Não, você vai ficar aqui pra você ver. Eu não queria deixar doar nada. É desses que ele... Quer dizer, ele ama. Os brinquedos que ele ama todos. A Tata já separou alguns. Esse aqui não pode ir. Pode. Não pode ser mais não. Esse aqui a gente vai doar. É, esse daqui pode. É, esse ele gostava, mas... Esse aqui vai doar. Só me pico um... Não, aí já não concordei. Esse aqui vai pra doação. Esse aqui? Esse aqui vai pra doação. Véi, dó, ré, mi, fá, velho. Esse aqui também vai pra doação. Você tem um desse aqui, maior. Tem que ter mais técnico. Só que são técnicas pequenas, né, mamãe? Não, ele... Tem que aprender a dividir as coisas. Esse aqui é pra outro neném. Isso, meu filho. Outro neném vai ganhar esse aqui. Pode, que a marca é seu. Pega o outro. Isso é seu. É direito seu. Coisa feia, minha mãe. Mostra os dois pra ele. Me dá aí. Eu que vou mostrar. Eu, me dá aí. Tá fazendo o menino chorar, meu bem. Não, não, não. Ele quer o outro, mamãe. Qual você quer? Qual você quer, amor? Olha aí, ó. Deixa esse. Mas não funciona, meu filho. Ele não quer saber. Ele tá se convertindo em horrores, Mauro. Ai, gente. Esse fica... Ainda bem que eu cheguei a B agora, velho. Senão não ia sobrar nada. Os que vai, então, eu vou colocar aqui dentro. Terminei de separar tudo aqui, gente. Então, desde ontem. Hoje já são seis e meia. E agora eu vou acabar. Aqui tem roupinha, roupa de cama, brinquedo, mamadeira, extrator de leite, negócio de dar leite. Você tá mal pra dar leite. Chupetinha que ele não usa mais. Mamadeira, saquinho de guardar leite. Então, assim, foi um desapego legal. Então é isso, gente. Tô até suada, agora vou tomar um banho. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like. Ative as notificações. E coloque aqui nos comentários também ideias de vídeos pra eu gravar aqui pra vocês. Que vocês querem ver aqui no canal. Beijo pra vocês. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho